Eu te desafio a comentar a palavra coelho de olhos fechados, será que você vai conseguir? Ei seus amigos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando o novo cabelo limited grátis aqui do Roblox Na verdade ele não é um cabelo novo, mas peraí que eu já vou explicar isso melhor pra vocês Antes eu queria falar pra quem quiser tá aparecendo aqui no canal, comentar, chega e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay, tem vídeo toda segunda, quarta e sexta Na época pessoal que foi lançado a especulação desse cabelo ser lançado, o criador havia falado sobre o cabelo limited grátis Tinha sido lá em junho, eu não sei se eu fiz vídeo na época porque eu não lembro Pode ser até que eu tenha feito algum vídeo, mas eu gravo bastante vídeo aqui todo dia, então eu não vou lembrar mesmo, me desculpem Mas eu lembro desse cabelo que tinha sido falado que ia ser um cabelo limited grátis Muita gente divulgou ele aqui no Youtube e em outras plataformas também Que ele estaria sendo lançado em junho, no finalzinho do mês Se eu não me engano foi até dia 29 Mas meio que não aconteceu, passou junho, julho e a gente já tá em agosto e nada do cabelo Algumas pessoas ficaram meio receosas, achando que tinha sido só mais uma mentira E as pessoas só fizeram pra poder ganhar like, que o criador tava mentindo, que não tinha nada de cabelo grátis Que ele não ia lançar coisa nenhuma E meio que ficou feio pra galera também que criou conteúdo, né Já que todo mundo tinha falado que esse cabelo ia sair como grátis E bom gente, depois isso ficou ali meio que esquecido Ninguém lembrava mais desse cabelo Acho que ninguém meio que fez falta dele depois Porque lançou tantas coisas que a galera acabou esquecendo E vocês acreditam que o criador voltou? É pessoal, é isso mesmo, o criador está de volta O que tinha acontecido pessoal, na verdade É que na época que ele ia postar o cabelo O Roblox acabou bloqueando as pessoas de estarem postando cabelos e itens limited em jogos Que nem a gente vê aqui bastante a galera fazendo Eu não sei o porquê o Roblox tinha feito isso Pode ter sido por conta de bugs Ou por conta que o servidor não estaria conseguindo aguentar tantas pessoas Já que é um item muito concorrido E isso poderia acabar dando um crash lá no Roblox No sistema, eu não sei muito bem E eu não entendo muito dessa parte Mas eu acredito que poderia ser algo desse tipo E aí o Roblox acabou bloqueando Porque foi bem naquela época que começou muito aquela fama gigantesca de item limited grátis, né E aí ele acabou meio que deixando de lado essa ideia Até que o Roblox pudesse fazer algo E agora o Roblox liberou novamente essa opção das pessoas poderem estar colocando seus itens limited em jogos E o criador então disse que estaria de volta Ele até fez um vídeo lá no aplicativo Dividinhos curtos Falando sobre isso O vídeo tá todo em inglês Mas é basicamente o que eu acabei de explicar Ele disse que ele tinha lançado Que ele queria, na verdade, lançar esse cabelo Só que meio que o Roblox não deixou Porque tava bloqueada a opção pra ele poder estar postando cabelo E que ele teve que esperar até que pudesse ser liberado novamente E aí agora liberou e ele anunciou que vai estar postando esse cabelo no dia 11 de agosto É isso mesmo, gente No dia que eu tô gravando é o dia 10 de agosto Ele vai estar lançando amanhã Só que, gente, eu assisti o vídeo e ele não disse o horário Ele só disse o dia Ou seja, eu não faço a mínima ideia do horário Eu tentei olhar em alguma outra rede social dele pra ver se ele falava E até o momento que eu tô gravando esse vídeo Ele não falou mais nada Pode ser que depois ele fale alguma coisa Eu posso estar mostrando pra vocês aí nos comentários E atualizo vocês melhor Mas ele só disse mesmo Pra galera estar entrando lá no Discord dele Seguindo que ele vai estar falando as novidades Inclusive era algo que eu queria falar aqui pra vocês Quem quiser, pessoal Eu vou estar colocando lá no meu Discord Assim que o item sair, tá? O Limited Lembrando, pessoal, tem uma aba lá no meu Discord Só sobre itens limited A galera lá compartilha os itens limiteds Que elas pegaram e que são novos e tudo mais E lá é onde eu acabo postando os links desses itens limited Lembrando, pessoal, que o meu Discord não é pra isso Ele é mais pra galera se juntar Pra brincar e conversar Trocar a ideia do Roblox E de outros jogos também Mas não é o foco de item limited Se vocês quiserem, vocês podem estar seguindo lá O próprio criador Que ele é focado só nessas coisas, ok? E, pessoal, o jogo já tá liberado Sim, a gente já tem o jogo aí Eu vou estar também entrando nele pra vocês verem e tudo mais Mas, basicamente, o que ele disse É que a gente estaria fazendo uma espécie de A caça aos ovos Pra tá conseguindo pegar o item limited Eu não sei, pessoal Se ele vai ser, tipo assim Vai ter um ovo que você vai ter que encontrar no mapa inteiro E aí, se quem encontrar esse ovo vai tá ganhando ele item limited Ou se vão ser vários ovinhos Que todas as 7 mil pessoas que encontrar primeiro pegam, entendeu? Eu acho que vai ser, tipo assim Alguns ovos Você tem que pegar uma quantidade de ovos espalhados Que nem foi um item limited Que eu acabei não gravando porque não deu tempo Que você tem uma quantidade pra tá pegando os ovinhos Você precisa pegar esses ovos E aí, quem conseguir pegar primeiro a maior quantidade de ovos Vai tá ganhando item limited Lembrando que são um total de 7 mil cópias E, pessoal Eu vou tá mostrando aqui pra vocês o jogo Ainda, obviamente, não tem esses ovinhos nem nada Mas, basicamente, seria isso Você tem que ficar andando pelo mapa pra encontrar esses ovinhos E, pessoal, pra avisar Porque muita gente pede pra mim Por que eu não gravo na hora Mostrando o jogo Pegando o item e tudo mais Porque, gente Primeiramente que se eu fizesse isso Meio que já ia acabar o evento Porque esses itens acabam muito rápido Principalmente quando se trata de cabelo limited grátis Então, é impossível eu postar aqui rápido assim Na hora que o criador mostrar Não dá tempo Não tem como eu fazer isso, tá? Então, por isso que eu também aviso com antecedência Eu tento sempre estar postando aqui antes pra vocês, né? Geralmente, às vezes, eu não trago tantas informações Porque, realmente Eu tento trazer o mais cedo possível Como eu fiquei só sabendo desse item limited agora Eu só consegui trazer hoje pra vocês, tá? Mas, enfim, pessoal Esse daqui é o jogo Não tem nada Só tem um monte de skins Que eu acho que você pode usar pra poder comprar E, pelo que eu entendi Você vai poder ficar andando aí pelo mapa E encontrando esses ovinhos E tentar pegar eles E quanto mais ovinhos você conseguir pegar Você ganha lá o emblema com o item Pra poder estar pegando ele gratuitamente E, pessoal Caso você não pegue esse item limited Pessoal, fiquem tranquilos Tem muito item limited Eu sei que muita gente não gosta Fica triste que nunca conseguiu pegar Mas, assim O que eu falo pra vocês Levem isso como um jogo Uma brincadeira de tentar pegar o item Não levem isso como Ah, é o único item que eu queria Eu não vou conseguir pegar Porque tem muitos itens Você vê nos últimos vídeos Eu já mostrei vários cabelos limited Que vão lançar aí Só nessa última semana Acho que eu mostrei uns 3 ou 4 Se você é novo E não assistiu os últimos vídeos Assistem aí Que tem vários itens Tanto limited E itens também Apenas grátis Eu sempre tento trazer os dois Aqui pra vocês Beleza Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau